E um motociclista morreu agora de manhã em um acidente na rodovia Marechal Rondon em Guararapes. A repórter Viviane Santos esteve no local da batida e agora ao vivo tem as informações pra gente. Bom dia, Viviane. Bom dia, Casagrande. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, o motociclista Wilson de Souza Carvalho, de 53 anos de idade, estava indo ao trabalho quando foi atingido por um carro na traseira da moto. De acordo com informações da polícia rodoviária Casagrande, ele chegou a ser socorrido com vida e encaminhado ao pronto-socorro de Guararapes, mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. Nós acompanhamos até mesmo a retirada dos veículos da pista, eu e o Marco Leandro, cinegrafista, ali na Marechal Rondon. O motorista do automóvel passou pelo teste do bafômetro e o resultado foi negativo para embriaguez. O corpo do motociclista foi encaminhado ao IML, Instituto Médico Legal de Arassatuba, e ainda não há previsão para o velório e nem para o enterro. Voltamos com você, Casagrande. Tá certo, Vivi. Toda a nossa solidariedade à família dessa vítima, mais uma vítima da violência das estradas aqui da nossa região. Obrigado pela participação, bom dia.